Música Sei que cada cidadão da ilha tem função nessa ilha Então seja melhor tentar Posso liderar o meu povo então E desempenhar essa tal missão Mas eu sei calar o meu coração Porque sou assim Essa luz que do mal bate em mim Me invade Será que eu vou? Não podem vir, não podem ver Sempre a boa menina deve ser Eu pobre não senti, nunca saberão Mas agora vão Livre estou, livre estou Não posso mais segurar Livre estou, livre estou Tchau Música 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 Música